Sem moncada, sem pederachia. Não, não, é papo reto. Aquele bagulhinho do come-come, não, né? Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ! Não, tu... Não, eu... Eu nunca ia pensar nisso. Pederachia e bato neurônio. Tu que... Tu que... Tu tá morando, então, no mesmo lugar? Não. O... O Dello me... Me botou pra morar lá na Barra, lá, tá ligado? Ih, caralho. Porque lá ficar... Ficar... Só que eu vou quietão, tá ligado? Porque muita rapaziada confunde os bagulhos Entra num bagulho de novo de confundir Eles não sabem como é que tá Minha estabilidade financeira E o dela sabe, quem trabalha comigo sabe Que hoje nós vivemos da fama Tá ligado? Aquilo que foi construído Mas financeiramente Tá ligado? Foi abalado E nós sabemos, mano Que essa é a verdade Se você alcança um auge Pica, você consegue se manter Mas tu não consegue tá naquele auge ali, tá ligado? Igual, eu luto pra nós estourar um outro Meme eu estouro direto Qualquer vídeo que eu faço Mas um água coca latão talvez nunca mais volte Tá ligado? Tá pegando a visão? Do pico do bagulho Pô, água coca latão eu fui ver esses dias no meu canal Tá com Acho que é 13 milhões Pô, viu? Pra caralho Tem um bagulho lá no Facebook Que postou água coca latão Tá com 21 milhões, viu? Caralho Tá entendendo? Então, tipo assim O bagabundo hoje conhece meu rosto Pelo água coca latão Então vai ser muito difícil voltar Um bagulho assim, tá entendendo? Mais ou menos Pô, mas eu acho que o teu lance da música Também tá em alta Não, pô Graças a Deus Bateu 3 milhões Com a família do VVC Tá ligado? Porra Ah, qualquer dia vocês também tem que escutar mais Negão do VVC Ai, rapaziada Rapaziada que tá vendo o flow aí, mano Vocês me amam de coração Tem alguma música que eu sei Que não dá pra partilhar do bagulho Que o bagulho é muito tilt Um bagulho... Muito o quê? Tilt Um bagulho ruim Não é tilt É malucão, malucão, malucão Entendido Eu sou malucão Tá ligado? Então, tipo assim Mas agora eu tô vindo com os rap mais pá Mais cabeça, mais consciente Então dá pra rapaziada compartilhar Dá pra rapaziada curtir No Spotify Você tá no Spotify Imagina É... Porra, esse aí que tu Que tu deu uma palhinha agora aí mais cedo Esse daí tu ainda não lançou Não, não Quando é que sai? Quando é que sai? E, Monli Quando é que sai? Aí que tá Monli é um nome muito bom Tá com ele? Tá com ele pra fazer Esse bagulho é Monli é brabo O que saiu lá de Angra Lá vou deixar a palhinha aqui também Tá ligado? Que não escutou É... Obrigado, Jean Hoje nós tá no poder Mas antes não era assim Vários problemas na mente Dificuldade, momentos ruins Vendo minha mãe chorar Sem ter algo pra se alimentar Eu ia tá ali pra escola Só pra poder almoçar É foda Por isso eu virei correria Pra salvar o pão do dia a dia Eu luto pela minha família Eu sou gueto Eu sou periferia Na vida eu já sofri demais Sem ter o carinho do meu pai Diferente de mim Ele não é sagaz Pra ele tanto fez, tanto faz Fiz vários vídeos engraçados Por isso hoje eu sou respeitado Mas ainda sou mesmo favelado Que falo com gíria e ando bolado Na pista cês sabem como é Maquinado Eles volta de ré No peito eu carrego minha fé Naquele Jesus de Nazaré Facção eu já deixei de lado Só paz com os caras do estado Minha guerra é com aquele mandado Comédia fudido safado E o que é dele tá guardado É foda Caralho Tu faz uns feat de vez em quando? Pô cara Muito tempo que eu não faço um feat É bom? É legal? Colab é alma do negócio Eu vou fazer um feat Com agora Com o MC do Kenny Só pitbull de raça Os faixas já escutou Ele já escutou Tu é mais do rock Só pitbull de raça Calma ele não escuta porn Eu não escuto música Nem um louvô Um louvô é bom Eu nunca escuto música Canta um louvô aí Um louvô? Porra tem um montão Tem um montão Mas vou cantar Tipo assim Vou fazer um feat Com lateral também Um lateral de bola Na mão E vou fazer também Com o Borges Tipo assim rapaziada Também tô pensando Em fazer um álbum Tá ligado? Porque eu tenho um montão De música Rapaziada Tipo assim Quando eu vejo que Porra Em três dias Bateu meio milhão Tudo bem Divulgação Eu tenho que agradecer Os jogadores que me ajudaram Eu agradecer O Marcelo do Real Madrid Que é o meu paizão Esse maluco é pico Tá ligado? Ele é maneiro comigo Nem sabia que ele era Fechado contigo Ó agradecer mais quem? Agradecer o Richardson também Agradecer Toda rapaziada E quem me esqueci Os caras pesados Agradecer o Tales do Vasco Eu sou vascaíno Pra quem não sabe Agradecer o Rodrigo Muniz Tipo assim Pô tu não tem vergonha não De falar essa porra Ao vivo assim? Qual é o seu time? Mengão porra Mengão E o meu time é o Vasco Ah tá Pensei que tu fosse falar alguma coisa Não mano Caramba Porra Aí tipo Eu levanto ele Agrido ele Só vai pro a parte Que eu agredi ele Não que ele me provocou Tá ligado? Bargulho é Se você me parou